Eu quero falar francês, mas eu não quero estudar. Assim vai complicar muito minha tarefa. Mas se você está disposto a estudar, bloquinho ou folha na mão, caneta, e vamos lá! Bonjour, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa. Hoje mais um ditado para você trabalhar sua fonética, sua compreensão oral e sua parte escrita. Você vai só fazer uma coluna de 1 a 10 e transcrever, escrever as minifrases que eu vou falar para você. Depois do exercício, iremos para a correção para você verificar, claro. Sempre lembro de controlar a pausa, tá certo? Então tá pronto? Vamos lá para o quadro! Pronto, vamos começar. 1. Eu procuro um supermarché. Je cherche um supermarché. 2. Tu cherches une boulangerie. 3. Il cherche une pharmacie. 4. Vous cherchez une boutique. 5. J'achète de l'eau. 6. Tu achètes du pain. 7. Il achète des médicaments. 8. Vous achetez une chemise. 9. Je paie en espèces. 10. Elle paie par carte de crédit. 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 11. Elle paie par carte de crédit. 11. Il cherche une pharmacie. 12. Vous cherchez une boutique. 13. J'achète de l'eau. 14. Tu achètes du pain. 15. Il achète des médicaments. 16. Vous achetez une chemise. 9. Je paie en espèces. 10. Elle paie par carte de crédit. 10. L' 않았atrice. 11. Futurement. 10. Teach 진짜 du pate 가까 vent web 10.toiventure planned Labakah R20 Transcrição e Legendas Pedro Negri